Tarifa mais barata para quem usa a ponte Rio-Niterói. O novo contrato de concessão assinado hoje vai trazer, além de melhorias, para o trecho, uma tarifa de pedágio mais em conta. A economia vai ser de R$ 1,50 por viagem. A nova concessionária que vai administrar a ponte Rio-Niterói pelos próximos 30 anos é a Ecoponte. O contrato prevê investimentos do setor privado de cerca de R$ 1,3 bilhão para a operação e manutenção, além da realização de melhorias. Três obras rodoviárias deverão ser feitas pela concessionária para melhorar o trânsito nas vias próximas à ponte. A primeira é uma ligação direta com cerca de 2,5 km entre a ponte e a linha vermelha para evitar que os veículos com destino à Baixada Fluminense e à Rodovia Presidente Dutra tenham que passar pela Avenida Brasil. A obra deve ficar pronta em quatro anos. A segunda melhoria é a Avenida Portuária. Com cerca de 3 km para que os caminhões pesados que vêm da Avenida Brasil em direção ao porto não precisem passar pelas vias de acesso e saída da ponte. O prazo para a conclusão é de dois anos. A terceira obra é uma passagem subterrânea chamada de Mergulhão na Praça Renascença em Niterói para melhorar o trânsito de acesso à ponte. Deve ficar pronta em cinco anos. Incorporamos nesse empreendimento algumas questões importantes, tanto para o Rio de Janeiro quanto para Niterói. No caso de Niterói, o Mergulhão e, no caso do Rio de Janeiro, como nós vimos, o trânsito para o porto e o próprio trânsito para desafogar a concentração ali de transporte que ocorria e criava grandes congestionamentos. Então, por todos os lados que se olha, a ponte tem uma melhoria operacional e, ao mesmo tempo, agregando à cidade e agregando àquela infraestrutura novos benefícios. Outra melhoria é a diminuição do preço do pedágio. A atual tarifa, que é de R$ 5,20 para cada eixo de caminhão ou veículo de passeio, deve passar a R$ 3,70 a partir do dia 1º de junho, quando a nova concessionária assume a administração da ponte. No fim do mês, a economia gerada pode chegar a R$ 45. A ponte Rio-Niterói é a maior ponte rodoviária do país, por ela passam mais de 56 milhões de veículos por ano e 151 mil todos os dias. Ela também é a principal ligação entre os dois municípios e a capital com a região dos lagos do estado. MÚSICA 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 MÚSICA